Hein? O que você fazia? Olhava pro nenê e fazia Tchau, tchau Faz tal Quem que é cagão? Cagão Tchau Cagão Tchau Tchau Olha, nenê, dá tchau também, filho Fala Cagão Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fala, bye Tchau Tchau, tchau Fala, bye, bye Tchau Fala, please Fala, cagão Cagão Fala, água Água Não Não Que é água Hã? Que é água 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 Tira a mão da boca pra falar, senão a mamãe não consegue te entender Fala Água Chuva Água Chuva Água Chuva Água Chuva Tau Tau Chuva Tau Chuva Água Tau Água 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 Que mais? Chuva E o babu? Babu 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 Cadê o babu? Babu E como é que a mamãe faz quando a mamãe fica nervosa, filho? Como é que a mamãe faz? Não, não, a mamãe não faz o mamamia, faz o mamamia então, mamamia, mamamia, mamamia Cabelo O que você quer? Mamã? Ah, mas você só quer fazer bagunça, né? O que você quer? O computador? Tá aqui, ó Brinca com o iPod da mamãe Pode? Fala pode É o iPod Fala Alô, vovô Fala Alô, vovô Fala E a vovó? A vovó quer falar Alô, vovó Alô, vovó Fala Alô, vovó Fala Manda beijo pra Martina Manda beijinho pra Martina Mua Dá beijinho na Martina, filho Mua Dá beijinho na vovó Manda beijinho pro vovó Fala tchau Fala tchau Fala tchau Mamãe vai desligar Fala tchau Mamãe vai desligar Eu não vou dormir Vou ficar acordado bagunçando a noite inteira Que nem eu fiz na noite passada É bagunceiro Bagunceiro Tchau 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 Tchau